Fechou! Vamos transformar ela em mandraka! Ei, bro! Tá, meu frio! Ele dá uma banca! Ei, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte, rapaziada, estou com ela aqui, ó! Tá bom, meu irmão! Quando você vê no canal o Joãozinho, você fica doido igual ele! É, tem que... Rapaziada, é o seguinte... Hoje, chamei a Pamela aqui pra gente fazer uma transformação na Mari Anisson, fechou? Fechou! Vamos transformar ela em mandraka! É, que eu tô fechando! Tchau, tchau! Você sabe que eu sou mandraka! Você é mandraka? Às vezes! Às vezes! Eu também! Eu já fui! Passada! Então, mas tá bem alta aquela tag lá do TikTok que eu fiz virando mandraka? É verdade! Já dá pra Maria fazer! É verdade! Ó, vamos aproveitar que ela vai virar mandraka por 24 horas nesse vídeo E ela já faz essa tag do TikTok, fechou? Então, baixo aqui, Deb for Haters Deb, bro! Pior é, e se ela não aceitar? Porque ela nem sabe! A gente tá abrindo um vídeo aqui! A gente amarra ela! A gente amarra ela, coloca a Juliette, camisa de time, esquina de time, esquina de sobrancelha e tatuagem de rosa! Vamos fazer de verdade? Maria, é o seguinte! 19, não é, gente! Viemos aqui pra te chamar pra um desafio hoje! Você topa ou não topa? Não! Ó! O que que é? Calma aí! Tem que responder sem saber! É um desafio tranquilo! Não vai te prejudicar, você não vai se machucar, não vai comer nada estragado, nada! É de boa! Você tem que andar muito? Não! E outra coisa! Não, não vai ter um na vida! Que ainda vai te ajudar a fazer uma trend no TikTok, caso você queira! Tá bom! Fih! Não! Você sabe o que que é? Não! Não, vai ser tranquilo! Vai passar um dia sendo mandraka, eu e a Pamela vamos ajudar você a se tornar uma mandraka! Sou! Aí! Tá ok! E ela vai te ajudar! Você já foi! Eu já fui mandrake! Hoje em dia eu uso colar de carinha! Eu já fui mandrake! E aí, Maria? Você tem roupa de mandrake? Você topa! O Juliette quebrado! Ou não topa! É o Charme! O Juliette só com uma perninha! Ah, eu tô fazendo nada e eu topo! Topa! Então bate! That for haters, bro! Bate pra... É nóis, rapaziada! Vamos lá! O que que a gente vai precisar hoje? Eu não vou me responsabilizar! Camisa de time! É! Ó, vamos fazer o seguinte! Eu e a Pamela ficamos responsáveis por tudo e você nada! Eu só vi, eu só vi! Só vi! Você vai ser a mandraka do rolê e a gente te transforma! Fechou, então? Vamos arrumar essa Juliette? Vamos arrumar a Juliette primeiro, né? Porque a gente precisa de uma Juliette inteira! Temos um durex aqui, né? Será que um durex desse tamanho é o suficiente? Ó, Pamela, pega pra mim, por favor! E vamos fazer esse remen... Nossa, vai ficar muito horrível! Vai ficar mais chave! É! Entendeu? Ó, ó! Aonde que você já viu uma Juliette com durex? A perninha! A perninha torta! Coloca aí, Maria, só pra gente ver! Êêêêê! Fiz que é... Vai quebrar a Juliette! Agora eu acho que a gente precisa do quê? Uma camisa de time? É, eu acho que é uma camisa de time! Vamos lá subir pro seu quarto e a gente tem uma copa! Vamos no meu quarto que a gente começa a olhar as roupas e a gente vai vendo como a gente vai transformar a Marielle em seu ambrú. Vamos lá! Ó, estamos aqui no... Ó, já de cara, temos uma bermudinha da Lacoste! Ah, a Lacoste é madrada! Dá pra usar um short! Não, a Lacoste é madrada! Não, Maria, aí você sobe bem, ó, pra ficar tipo um shortinho, você tá vendo? Ó, shorts! O que tá a camisinha? Preto! Só tem duas! Ah, e é porque eu tive que... Não, ó, essa da Juventus aqui! Ah, tá com a capa, ó, que rosinha, Marias! Olha essa do Brasil! É, tem a do Brasil, tem... Tem polo também! Polo é de chamão, ó! Eu prefiro essa! Eu também! Eu também acho essa bonita! Ó, essa aqui do Juventus pra você! Esse short! Esse short, Juliette... Calma aí! Caraca, Juliette é a mulher do bebê! Ó, reloginho, né? É! Será que não? Não, pode ser relógio! Esse aqui, esse aqui, esse aqui é mais chavinho! É, é mais chave! Sempre vestir como uma coisa mais feminina, né? Esse tá bonito, esse tá bonito! Então vai! E o risquinho? Ah, o risquinho na sobrancelha a gente faz no final, porque vai precisar do quê? Técnicas de maquiagem! Eu não tenho! Você tem? Ótimo! Tenho! Então, técnicas de maquiagem! Mas quem disse que eu vou fazer maquiagem? Ela vai fazer de mercado! Brincadeira! Que legal! Manda logo três, esse aqui, ó! Pau, prau, prau! E tênis, Maria? E tênis? Tem que ser um 12 molas! Um 12 molas não muda! Só o Pepe tem 12 molas! Ah, pior que meus tênis, ó! Não mandrar aqui! Não mandrar! Você não tem nada com o mola! Cadê aqui o seu preto? É que eu tenho lá na casa dos meus pais! Eu tenho, tipo, o Nike Shocks, eu tenho o Mizuno, eu tenho Spring Blade! Nossa, a Bíblia não ia ficar o Jorgen! Ah, não! Aqui, aqui! Armeczinho 700, tá em dia! Tá, tá! Ele costa 40, eu costa 35! Ó, Armec 700, e só isso! E a meia na canela, né? E o bonézinho vai ter ou não? Acho que o boné, não sei! A gente pode ir testando no final o boné! Tá! Meia na canela, meia na canela! Meia, essa meia aqui, meia na canela! Mó chave! E eu acho que é isso! Calma! Nossa, parece que tava pronto! Não, não, não! Parece que tava esperando! Não, tá bom, olha! Esse aqui vai ficar... Caraca, vai ficar jabona! 12 molas de imprensa de 12! Eu vou entrar no banheiro e eu já saio conservada! Não, não, não! Passa um perfume aqui, ó! Não, 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 não! Você entrando em tudo! Nossa, tá mó chave! Eu achei chave! Simbolozinho da Lacoste! Mas por que você dobrou a meia? Porque a meia tá muito feia, era da Light! Não, ficou da hora! Falta agora o risquinho, o risquinho vai ficar a chave! O risquinho! Eu vou pegar as coisas pra fazer o risquinho! Mas como que a gente vai fazer, sabe o que precisa de maquiagem? É só pegar um corretivo qualquer e passar! E já era! É isso! Vamos pra parte do risquinho e depois a gente começa o nosso dia! A Marieneson sendo 100% mandraka! Porque assim você tá o quê? 90% mandraka! É, falta ali uma coisinha! Porque o risquinho é pra ficar o 100% mandraka! Gente, deixa eu pegar o risquinho pra fazer o risquinho! Eu peguei uma base e um bagulho de fazer sobrancelha! Agora eu vou tentar fazer! Pera aí! Adê, o que você acha? Você é mandraka, Adê! Faz três risquinhos, Marienes! Três? Caraca, Adê! Três em cada um código de barra! Eu não tenho sobrancelha, eu nem tenho direito! Hum, foi! Agora foi! Agora na onde? Aqui? Ou aqui? Mais no meio e uma atrás! Ó, o que que você... Eu acho que essa aqui tá muito grossa! É, esse aqui! Você mandou fazer um bom cê, mas deu a menina pra fazer aí! Vamos analisar primeiro! Não, eu acho que ela é... Eu acho melhor só em uma sua bancelha! Não precisa das duas! Você tem minhas duas? Não, tem um só nessa! Não tem umas duas, ó! Aí, ó! Mostra aí, pessoal! Só... O que que você achou, Mariana? Eu acho que tá tão... Só limpar ali! Isso! Deixa eu ver, Maria! Deixa eu ver esse lado aqui que eu não vi direito! Mano, é isso! Ah, eu acho que foi! É uma tentativa, pelo menos! Eu acho que ficou bom! Vamos esperar! E vamos descer pra gente mostrar pro Felipe, pro Turi e pra Neuzinha, pra gente pegar a reação de todo mundo! Mas o que que cê acha do nosso trabalho? Foi um trabalho bem feito, Mariana? Sim, eu acho que a gente desenvolveu bem a nossa função... Nossa função de transformar em Mandraka! A gente pode começar a fazer isso! Se você quiser contratar, o número tá aqui! 4002-8922! Transformamos você em Mandraka! Turi, transformamos a Maria em Mandraka! Cê acha que ficou bom? Tá descendo aí! Quem transformou? Você? Eu e a Pamela, a gente... Nós fomos! Eu sei que a Pamela entende! Eu sei que a Pamela entende do assunto! Porque o iShow também, o iShow tá influenciando a Pamela! Ele é, né? Ele é o próprio Mandraka! O próprio Mandraka! Ó! Ó o jeito que ela vier! 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 Vem aqui, Fê! É, tô passinho! É, tô passinho! Ó! 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 Caraca! Isso, tchau! Mandraka! Olha o sisquinho! Mandraka! Que que cês achasse? Essa camisa aqui é o simbolo e os Mandraka, mano! Essa sim! Pio, mentinho, ó! Como é que é? Mariana, essa aqui, ó! Fizemos um bom trabalho! Ó, tá muito bom trabalho! Não, 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 não! O tênis tá um pouco grande, tá um pouco grande! Mas é o que tínhamos pra hoje! Doze motos! Ó, que resta? Eu acho que ela tinha que aderir! Eu também! Ela tinha que aderir! Gosto que a gente foi mudando mais uma vez na semana, sabe? Ó, vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o contexto de tudo e a gente vai dando nota, certo? Show! Tênis! Que é esse melhor tênis que existe no Mandraka! Eu acho que quase, porque não é o tênis da Mandraka! É, poderia ser um doze mola! Acabou! Poderia ser um doze mola, poderia ser, sabe o quê? Que é aquele tênis Adidas que tem o mola... O Spring Blade! Poderia ser o Mizuno! Mizuno é a cara! Poderia ser o Mizunão! O Mizuno não, é verdade! Então, o tênis... Mas tá aí! Não, tá legal, pelo menos! Pelo menos é o Watermax! É, é uma coisinha que pelo menos remete a alguma coisa! E o que que cê achou, Pamela? De tênis! É, eu também acho que o Mizuno ia ficar mais Mandraka! É verdade! Mas pro Kitinha... É, pro Kitinha deu! Porque esse daí também é Mandraka! Esse daí também é Mandraka! Meia! Vamos desconsiderar? É! Shorts, Maria! Ai! Ai! Tá lá, Filz! Que que é esse? Amassou! Shortsinho, Tune! Nota dez! Nove, porque poderia ser uma dessa icône aqui! Nossa Senhora! Olha esse gente demais! Ele já foi mortado! Caraca! O próximo vídeo tem que ser... O Shorts pra mim nota dez, tá ótimo! Um tectelzinho, uma rocha... Camiseta! Tá, Ju! Nossa, dez! Pelo amor de Deus! Tá bom! Eu pensei que ia dar mais! Nove, 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 nove! É, tipo, nove, nove! Podia ser outro time, sabe? É! Negócio mais do Mancho! Ó, correntinha! Aquela correntinha clássica, sem pingente, só tá! Da hora, da hora! Tá ligado? Tipo assim, meio... Um, coloquei por colocar, o pai é como? Desenrolado! Juliette! Clássico! Dez! Não, Juliette é dez! Nove, dez! Filulitinho na boca, pum! Clássico! E o risquinho! E o zisquinho! Dois em uma e um na outra, esquece! E o passinho, Maria, pra finalizar! Eu não sei fazer o meu passinho! Aqui, ó! Passinho, ó, vai! Papapapá! Ah! Você é muito mais! Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado! Deixe o like, se inscreve no canal, todo mundo é a ProHaters! Debe, bro!